Agora nós vamos assistir ao quarto episódio da série Piauí que dá gosto. O tema de hoje é a avicultura, que é uma das principais fontes de geração de renda das pequenas propriedades piauienses no interior do estado. Piauí que dá gosto. Oferecimento. Maratá Nutrição Animal. A escolha certa para o seu rebanho. Antes mesmo do sol nascer, o cacarejar das aves já demonstra que mais um dia está começando. A rotina de quem trabalha com a avicultura soma diversos trabalhos. Minha rotina de manhã eu acordo às 5 horas, vou para o quintal aguar meus canteiros, a minha horta, que eu trabalho numa hortinha pequena, aguar macaxeira, cebola, coentro, tomate, essas coisas tudo eu tenho, alface, eu trabalho assim. Aí quando eu volto, vou botar de comer para a galinha, botar água e vou cuidar na casa. No dia a dia, o produtor precisa se preocupar com o bem-estar dos animais, sua alimentação e formas de conseguir levar o produto até os consumidores finais, em valores atrativos. Mas por aqui, não falta gente interessada. A Samara, ela é a técnica daqui, aí ela botou eu na feira, ela me escreveu na feirinha, né? Aí ela compra e leva. Quando não era, ela levava minhas frutas também, ela leva para lá. Agora a galinha não chegou a levar não, só a Samara que leva, que compra e leva, né? Aí eu vendo aqui também em redor, tem muito cliente que compra do Diceu, Promorada, desse mundo, meu Deus, tudo vem gente. Bela Vista, Parque Pioí, tudo vem gente comprar galinha aqui, porque já me conhece como criadora de galinha, né? O criatório de galinhas exige muito cuidado e trabalho duro. É necessário acordar cedinho, fazer a limpeza do quintal, alimentar as galinhas, um ofício que é passado de mãe para filha e que provê a carne para alimentação e também o comércio de galinhas e de ovos. Desde quando eu entendi no mundo com minha mãe, aí a gente criava galinha, criava porco, bode, as coisas, todo tempo eu criando galinha. Porque a gente sempre morou no interior, né? A gente criava fazendo roça, pegando o milho da roça, botando para as galinhas, né? A gente não comprava milho, a gente comprava, tirava da roça, né? Aí a gente botava para as galinhas, plantava macaxeira, criava os porcos, o bode era com macaxeira, milho da roça, que hoje não dá mais. A gente bota uma roça ou não, o milho não dá mais. Aí tem que comprar ração, tem que comprar milho. Antes a gente não comprava nada disso, né? Que já produzia na roça. A mãe criava bastante. A mãe criava aquele tipo, aquelas galinhas gigante negro, caracuta com gigante negro. Eram as galinhas desse tamanho, viu? Depois que nós fomos para Terezinha, ela foi para Terezinha, eu ainda fiquei lá em Demerval Lobão, porque eu me criei em Demerval Lobão, me criei e casei lá. Aí foi que nós, ela deixou, que foi o tempo que ela veio para Terezinha, aí ela deixou, mas eu fiquei sempre criando, sempre criando. Atualmente no país, a avicultura é uma atividade econômica que cresce bastante e é parte importante na segurança alimentar da população, juntamente com a produção de alimentos. A avicultura é uma prática que começou com os produtores familiares, e que dentro dessa cadeia de produção de alimentos é uma das principais fontes de renda das pequenas propriedades rurais brasileiras, como é o caso da dona Del. E é com esse trabalho árduo que essas duas mulheres conseguiram conquistar as coisas que hoje tem dentro de casa e botar alimento na mesa. Música Música Música